E aí, rapaziada, é agora, mano, que os meus amigos vão ver o meu novo carro, mano. Eu quero ver muito a cara deles, de verdade. Quem é esse casinha? Pega a bolinha. Quer pegar a bolinha? Quer pegar a bolinha? Pega a bolinha. Quem quer a bolinha? Ó, senta. Senta. Toma a bolinha. Eu não gosto quando dá pra... Ah, fila da mãe, você me enganou. Quem é esse casinha? Quem é esse casinha? Vem cá. Vem cá, vem. Pega. Ah, caiu na... E meus amigos, mano, começando mais um vídeo pra vocês. Aqui, mano, no canal do Adalhort. O seguinte, Coronel, pediu já o iFood. iFood, é o Uber? Ô, Uber? É que eu tô com fome. Mano, a gente está agora prestes a alugar um carro novo, rapaziada. Isso mesmo. Tamo indo agora, nesse exato momento, alugar um novo carro. Não sei qual carro é, só sei que eu preciso de muito um carro pra mim, mano. Ir lá pra Porto Rico, nesse final de semana, com a minha família e a família da Nath. Mano, eu quero fazer muita coisa nesse final de semana, que é o seguinte. Uma das coisas que eu quero fazer muito é não levar o Coronado. Essa é a primeira coisa que eu não quero fazer, é levar você, porque o Coronado tem uma grande missão. Qual que é a sua missão? Envelopar a Porsche. E quando eu voltar? Não vai estar pronto. Tá louco. Tá louco. Demitido. Não. Demitido. Tá bom. Rapaziada, é o seguinte, mano. O Coronado vai ficar esse final de semana aqui envelopando a minha Porsche. Mano, vai ser uma surpresa. Vai ser nervoso, mano. Minha reação quando eu chegar, ela tá pronta. Vai ser lindo, vai ser nervoso. Mas, gente, ah, mano, você jogou a bolinha da Skylar, o que é que ela ficou agora? Ela vai lá pegar. Ela vai lá pegar. Tá louco a porta. Mas, bom, rapaziada, vai ser o seguinte. Eu preciso muito de um carro alugado. Por que, Léo, você precisa de um carro alugado? Mano, eu vou deixar na Porsche com o Coronado. Tá ligado, né, Pelo? Daquele jeito, então. Ah, vai. Você vai envelopar isso que você vai. E, mano, a minha BMW que eu tinha, que era meu carro do dia a dia, eu dei pro Coronado. Ou seja, eu tô sem carro nenhum, meus dois carros vão ficar coronados. E, mano, vocês podem me perguntar, ah, por que o Coronado não empresta a BMW pra você de volta? Ah, o pilantra. Ah, o pilantrão. Você também vai fazer revisão, vai deixar ela zero bala, zero caindo. Duvido, você aqui não quer emprestar, ó, seu pilantra. Eu tenho foda ela aqui em cima. Não, demorou pra você. Você viu, quem é amigo ajuda aqui. Na hora que você precisa se ajudar, ninguém ajuda, né? Não demorou. Rapaziada, o intuito desse vídeo, mano, é eu alugar um novo carro, tá ligado? Um carro da hora, um carro que tenha, como chama? Bluetooth e acondicionado. Não, seguro. Ah, tá. Por que eu preciso seguro? A Nath vai ir dirigindo nessa viagem. Eu vou alugar um carro, vou chegar pra Nath e vou dar a chave na mão dela. Fala, Nath, esse aqui é o seu carro. Esse é... Mano, eu tenho. Mano, eu quero, mano, deixar ela dirigindo. Ela vai me levar lá pra Porto Rico, lá pra casa. E, mano, eu quero ficar só de boa. Não vou tocar no volante, eu não quero saber. Eu vou chegar na casa dela, dar a chave pra ela e é isso aí, mano. Ela não sabe dirigir? Sabe, ela tem carteira, igual você. Ah, tem cara de que é barbeira. Mano, é um Fusca. É um Fusca. Mano, quem tem Fusca, dirige pra caralho. Mano, o bagulho é muito foda dirigir. Imagina, mano, pegar esse carro novinho, eu souzinho. Mano, eu acho que ela vai gostar muito. E é isso que eu vou fazer, mano. Então, aproveitando que eu preciso ir pra Porto Rico. Tô sem carro, vou alugar um carro e ainda fazer uma surpresa com a Nath. Mano, eu sou o papai noel da casa. Mano, eu dou carro pra um amigo, dou carro pra amiga, dou... Aí, eu sou, mano, sou muito gente boa, velho. Mano, eu sou um cara. O Uber chegou? Faz tempo. Então, bora! Gente, já que eu volto, beijo, tchau, obrigado. Ai, ninguém liga pro C, mano. Nossa, meu! Eles ligam assim. Ninguém nem liga pro C. É pro outro lado? Ah, deixa o Uber tá aqui dentro. É o quê? Pra gente seu? Você pegou o Márcio pra gente poder nos locomover? Peguei pra mim. Eu também. E aqui está, mano, a minha Porsche, que vai ser plotada. Eu vou pegar aquele carro de volta, você vai ficar sem carro, você tá muito engraçadinho pro meu gosto. Pode me querer. Tá demitido. Para de fazer. Eu vou deixar a Porsche que é isso que você vai fazer com a minha Porsche. Pior. Mano, então aqui tá a Porsche, rapaziada. Vai ser toda envelopada. Esse chifro do coronavírus faz nada o dia inteiro. Eu vou envelopar ela em um dia, o resto do final de semana eu vou tudo pro rolê com ela. Duvido. Duvido. Se você vier loupar ela em um dia, eu deixo você ir dar a rolê com ela. Ó, nossa, dedê homem sujeito. Dedê homem sujeito. Juro por Deus. Mas você manda foto, juro. Nossa, eu vou contratar cinco caras, nós vamos fazer num dia, no sábado, à noite, quando eu estiver muito louco mesmo no meio do rolê, eu vou te mandar foto dela de Porsche no frente do rolê com um monte de mulher em cima do seu carro. Ah, então deixa eu ficar com você aí. Então porquê te manda? Mano, vamos nessa. Até já minha Porsche vai ser trocada a cor, vai ser uma cor muito louca, mano. Uma cor gringa, nervosa. E, meus amigos, chegamos aqui na Localiza e, rapaziada, o Teco veio salvar a gente porque eu esqueci tudo lá em casa, até a dignidade. Mano, esqueci o carregador e eu precisava do carregador pra aprovar o financiamento de tudo que eu tinha que fazer. Como fala? Aquela carteira digital? Carteira digital. Isso. Ele falou, eu te emprestava o meu carregador. Esse aí é o Teco que trouxe. Ó, é o Teco, ó, o Teco. Mano, ele ficou aqui na frente esperando porque não conseguia. E, ó, o Teco veio aqui salvar a nós porque não localiza. Mano do céu, conseguimos alugar o carro. Mano, esse carro aqui vocês vão ficar de queixo caído, rapaziada. É um carro muito lindo. Mano, qual carro você acha que é? Eu acho que é. Tenta adivinhar. Mano, eu pensei um carro pra Nash, tá ligado? É um carro pra ela e eu pedi da cor que ela mais gosta. E eu falo pra você que é um Compass. Da última vez você pegou um Compass? Um Compass? Mano, eu já peguei um Compass. É o mesmo carro que ele já pegou. Eu acho que é um Cruze. Um Cruze? Mano, eu peguei nada mais, nada menos do que... Já, já eu vou contar pra vocês, seus curiosos. Vocês também. Espera aí que eu já vou mostrar. Meus amigos, peguei aqui a chave do carro. Olha aqui, mano. É um Jeep. É um Jeep, rapaziada. Agora, qual você acha que é? É esse? É isso? Onde eu já peguei? Ah, que burro. É esse vermelho aqui, rapaziada. Você não é o seu lugar aí, não? Vai com a sua que fazer, vai dar a volta, vai, vai. Nem o céu, você vai dormindo ali, vai te ir aqui. Então vai pra lá. Nossa, rapaziada. Ai, meu Deus. Olha isso aqui, mano. Bonito, velho. Olha isso aqui, mano. Se não fosse o Teco que vier daqui, não ia dar certo. Não, não, até ele pra você aí, então. Não, mas eu não falei nada. Eu vou dar um carro pro Teco agora. Ô, Teco, eu vou te dar... Mano do céu. Olha esse carro aqui, meu Deus. Para de buzinar. Olha só, mano. 2021. 2021? 2021. 2021. Mano do céu, velho. Olha isso aqui, rapaziada. E a Nath vai vir dirigindo, mano. Eu vou ficar aqui bem nesse espaço aqui, ó. Mas não é perigoso, não? Não é, não. Não? Ah, não sei. Tem seguro? Você perguntou pra mulher? A mulher falou que tinha. Ah, então deve ser. Mano do céu. Olha isso aqui, mano. Aluguei um carro. Você tá doido, meu amigo. Você tá doido. Eu já abri, já. Ah, tá. Mano do céu, velho. Olha isso aqui, mano. Automático. Você tá doido, mano. Você vê se é forte. Ó. Vamos deixar o carro solcando, mano. Tá louco, velho. Não tem problema, velho. Mano, olha isso aqui, mano. Já tem a borboleta, mano. Tá cheirando. Tá cheirando novo. Você tá maluco, mano. A borboleta é minha. Ah, moleque. O carro é meu. Mas, mano, bora nessa. Que eu consegui só agora de tarde conseguir esse grande carro. Ó, o freio dele é bom, meu amigo. Você tá maluco, fi. Entra aí. Freio, hein. Ô, freio deu... Não dá pra ver o movimento. Deu até RL, mano. Eu só encostei no freio o carro fez assim, ó. Você tá louco, velho. Que carro... É, tem mais puta que pariu que o normal. É que esse bagulho chama puta que pariu. Ah, pronto. É, esse aqui é um grandão. Esse é, tipo, quando tá muito hardcore aí, vocês... Puta, que pariu, f***. Você tá louco, mano. Olha que carrão, rapaziada, que a gente conseguiu. Que nave, viado. Mano, será que a Nath vai gostar, rapaziada? Você tá doido, mano. Eu tô perdido. Nossa, onde você tá indo? Moça, eu tô perdido. Deixa eu virar pra cá, segura aí coronado. Nossa, mano. Aí, já vai bater o carro já, meu Deus do céu. Ó, tem câmera de ré grandão, parece uma TV Elisão, mano. Ah, pega, gigantesco. 54 polegadas. Delis. Aí, ó. É exatamente pra lá, a saída. Aí, conseguimos. Mano, esse carro aqui é grande. É molinho volante, mano. Ó, imagina. Olha, faz curva a mulher que tem dano ainda. Nossa, obrigado. Fazendo baianada já, né? Ah, fazendo baianada. Mano, foi muito doido, velho. Acho que ela ficou tão cozinhada. Essa mulher é muito legal. É porque nós não sabíamos onde eu tava fazendo, né? Eu não sabia onde que eu tava indo. Tchau, localista. Obrigado, mano. Mano, a localista tem que fazer um ação comigo, mano. Você tem que me emprestar com a roupa toda semana. Eu sei. Chama. Mano, o bolco já vem com o tanque cheio, rapaziada. Ah, não. Veio sujo de terra lá dentro. Nossa, você vai entrar dentro do aeroporto por quê? É porque a saída é por aqui. Sério? Aham. Ó. Caralho. A saída era por aqui, porque a única rua que tinha era essa. Ah, tá. Eu vou rampar, hein? Uh! Mano, que louco. Então, mano, por que eu quis pegar um carro alto, rapaziada? Porque a gente vai fazer essa viagem pra Porto Rico, certo? E depois, depois da viagem de Porto Rico, eu tô pensando muito seriamente, rapaziada, em fazer um acampamento com os caçadores de lenda, com esse carro aqui. Até porque agora, mano, eu só tô com a Porsche. E a gente já tinha marcado um acampamento na segunda-feira. E eu não tenho um carro, tipo, grandão, assim, pra poder ir, tá ligado? É mesmo, você só tem uma Porsche, né? Que ruim. É. Se eu for que a Porsche ferrou. Ai, que ruim. Ai, que ruim. A minha Porsche é só pra ir andar, sabe, em pistas. Não em estradas de terra. Porque a Porsche não vai fazer isso aqui, ó. É, o certo não é nem ruim esse aqui, né? Você não quer quebrar a mola do carro. Hein? Hein? Meus amigos, cheguei aqui em casa. Eu levei o Coronado também pra buscar a BMW dele. Tava lá na revisão. E, mano, cadê... Mano, os moleque tá ali embaixo, anda... Ah, eles já vão ver. Ah, já vou descer lá. Já vão ver mesmo? É, rapaziada. É agora, mano, que os meus amigos vão ver o meu novo carro, mano. Eu quero ver muito a cara deles, de verdade. Mano, cheguei aqui. Mano do céu. Ah, ela tá dando de waker, ela tá dando também. Ah, caiu. Mano, deixa eu estacionar meu carrinho aqui. Nossa, mano, o tamanho dessa tela, velho. Gigante. Você tá maluco? Olha, eu tô fazendo trilha com ele. Ali. Quando vamos descer lá, eu vou mostrar pra ele o meu novo carro. É alugado? É alugado. Mas daí, eu paguei, é meu. Eu paguei, é meu. Ai, que lindo, mano. Bom, cheguei aqui. Teco, cadê os bocorros? Foram andar de wake? Só tá o... O Boquinha, quem? Boquinha, o Renato. E o Julinho? Ah, eu mostrei meu carro pra eles e agora você já viu o carro. Você não contou pra eles não, né? Não? Ah, então tá... Ah, um dia que você vai lá, velho. Você é o cara, cara. Tá ligado daquele jeito. Eu vou empurrar você. Olha, ela sabe. Ela é cachorro inteligente. Você sabe que você vai... Você põe a água que você vai... Se eu empurrar você... Mano, ela não vai querer. Que cachorro medroso. Bom, rapaziada, vou esperar os meninos voltarem de andar de wake. Eu sei, mano, quando você tapa água e anda de wake, você não quer mais saber de nada. Que é muito gostoso, mano. Eu... Quando eu tô aqui dentro andando... Mano, pode o cara chegar de Ferrari aqui que eu não quero ver. Juro, mano. É muito bom. E eles acabam de descer ou já tá andando faz tempo? Acabou de descer. Isso. Então vai andar o Renato, vai andar o Boquinha, vai andar o Julinho, vai andar eu. Aí depois eu vou mostrar o carro. Rapaziada, quando tudo acabar aqui eu mostro pra vocês que eu não vou ficar aqui chamando rapaziada pra sair da água pra ver o carro até porque... Que coisa do carro? Meu? Aí eu ia falar, mano, vendeu meu carro novo. Mas é um carro alugado, então eu não vou tirar os moleques da água pra isso. Na hora que ele sair eu mostro. E aí